É ir atrás da intuição, porque música é intuição, em primeiro lugar. Não parece não, mas é. Você pode fazer, qualquer um pode fazer música, né? Todo mundo sabe disso. É só estudar, entendeu? Agora, fazer música com o coração, produzir música, botar o coração no lugar, isso aí não é para todos. É para alguns que têm a força de vontade de fazer isso, entendeu? E seguir, entendeu? Ou estudando muito, ou produzindo muito, ou aproveitando as dicas da vida para fazer. E a minha dica é essa aí, aproveita.